No Nordeste Mineiro, uma criança de 11 anos morreu e um idoso ficou gravemente ferido depois de um acidente de carro na MGC 120, estrada que liga Capelinha à Água Voa. Eu vou te contar uma coisa. Dia de segundo aqui no Balanço Geral, esse resumo das estradas é um negócio assim de doido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino identificado como Gabriel Martins recebeu os primeiros socorros. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também foi chamado e assumiu o atendimento da criança que foi encaminhada para o hospital de Capelinha, mas ela não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso estava preso dentro do carro e não soube relatar aos militares o que teria acontecido, já que estava confuso. É natural, essa confusão pós-acidente. Ele foi retirado e apresentava traumatismo ucraniano moderado na região frontal da cabeça. Após a retirada, ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de Capelinha. Outras duas pessoas estavam no carro, incluindo a mãe da criança. Elas não sofreram ferimentos graves. Parece um capotamento, perde o controle daqui para ali, quando assusta, o carro está aí de roda para cima. E a pessoa não lembra de nada, não lembra de nada. Cruel. O saldo dessa ocorrência é um saldo terrível, né? Terrível. Não se sabe se são todos da mesma família, apenas diz que a mãe da criança estava no carro. Quer dizer, uma família que fica ilutada e perdendo uma criança. Tão precocemente, de forma trágica. Meu Deus. Meu Deus. É.